Senhor presidente, vazaram imagens das câmaras do Palácio do Planalto que mostram o próprio ministro do GSI convivendo pacificamente com os invasores do Palácio, o que explica muito do porquê o governo queria o sigilo dessas imagens. Militares do Gabinete de Segurança Institucional, inclusive dentro do Palácio do Planalto, serviram água para os invasores e para os vândalos. Para mim resta clara o cometimento de crime por parte do ministro de Gabinete de Segurança Institucional e a razão pela qual, no tapetão, o governo conseguiu ontem não impedir a leitura da instalação da CPMI do dia 8. As imagens hoje são muito claras. O GSI dispensou seu batalhão. Primeiro, nós já tínhamos a informação de que o batalhão de segurança da Guarda Presidencial tinha sido dispensado 20 horas antes da invasão, ou seja, no dia 7 o batalhão estava lá. O GSI teve a informação da BIN que ia ter invasão no dia 8. O GSI escolheu tirar as forças de segurança em relação à presidência da República do dia 7 para o dia 8. E agora as imagens de câmera mostram que o próprio ministro conviveu e conversou amigavelmente com os invasores do Palácio do Planalto e que houve conivência criminosa e omissão criminosa por parte do Gabinete de Segurança Institucional na defesa de um dos poderes da República, que é o próprio Poder Executivo. Mais uma vez repito, militares do GSI são flagrados nessas imagens que foram vazadas, servindo água para quem estava destruindo o patrimônio histórico, cultural, para quem estava tentando contra a democracia. Ou seja, o Palácio do Planalto e o Gabinete de Segurança Institucional deixaram que a invasão acontecesse. E por isso apresento denúncia hoje contra o ministro do Gabinete de Segurança Institucional por cometimento de crime de responsabilidade e também de crime comum, peço a instauração de inquérito por parte do Procurador-Geral da República. É por isso que o Lula decretou o sigilo das imagens, porque as imagens demonstraram o cometimento de crime de pelo menos um dos seus ministros. É por isso que o governo está tão desesperado em não abrir a CPMI do dia 8, porque ela tem o potencial de derrubar e de incriminar ministros de Estado do governo Lula. Por isso, como já foi anunciado aqui por outros parlamentares, A oposição, em todas as comissões e no plenário, nas matérias que não digam respeito ao combate à violência nas escolas, vai obstruir e já está obstruindo o trabalho das comissões e do plenário da Câmara dos Deputados, enquanto não se instaura a CPMI do dia 8. O presidente Rodrigo Pacheco havia dado a sua palavra que a leitura seria feita no dia de ontem, não só para a imprensa, como também em reuniões privadas com parlamentares e também em vídeos públicos colocados em rede social. Isso só reforça a necessidade da instauração dessa CPMI. As imagens são muito claras. O próprio ministro dialoga pacificamente com gente que estava destruindo o Palácio do Planalto. E, para além disso, o governo e o Gabinete de Segurança Institucional, mais especificamente, tenta, junto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, jogar toda a responsabilidade da defesa dos três poderes na Polícia Militar do Distrito Federal. Mas eu já demonstrei aqui, em documento, o delegado-geral da Polícia Federal, voltado, encaminhado para o ministro da Justiça, que ele sabia da invasão, que ele sabia da gravidade, que ele sabia de teor de mensagens que falavam em tomar o poder e enfrentar forças de segurança pública do Distrito Federal e forças federais. E escolheu, o ministro da Justiça, Flávio Dino, decidiu, em ofício ao governador, apenas impedir a circulação de ônibus e permitir a passagem da circulação de pessoas. E o GSI, para além disso, o GSI tem o poder de ativar o Plano Escudo, que permite o uso das Forças Federais de Segurança Pública para defender o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, o Palácio do Jaburu, sem a necessidade da aplicação da GLO. Não aplicou deliberadamente o Plano Escudo, deixou o Palácio do Planalto ser invadido, o que configura não só crime de responsabilidade, mas crime comum. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional precisa responder pelos seus crimes, não só com cassação de direitos políticos e com a cassação do seu cargo de ministro, mas também com a instauração de um inquérito e condenação que leva à cadeia. Hoje o ministro estará presente nesta casa e eu vou confrontá-lo com as imagens que nós tivemos, que são provas cabais da omissão criminosa do ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Reforço mais uma vez, as imagens comprovam e são mais de 160 horas de gravação que comprovam que o ministro do Gabinete de Segurança Institucional durante mais de uma hora circulou no Palácio do Planalto, circulou no Palácio do Planalto... Deputado Kim, permite uma parte? O tempo de liderança não permite a parte. circulou no Palácio do Planalto pacificamente sendo conivente com a destruição. Uma das coisas que mais me chocou, só para citar um exemplo, do relógio que está aqui desde Dom João VI, que sobreviveu a duas guerras mundiais, sobreviveu ao golpe militar de Getúlio, sobreviveu ao golpe de 64, mas não sobreviveu à omissão criminosa do governo Lula em relação à proteção do Poder Executivo, da sede do Poder Executivo e, claro, também dos invasores, dos vândalos, de todos aqueles que devem ser presos por suas atitudes golpistas em relação aos três poderes e de destruição de patrimônio em relação aos três poderes. Então o ministro do GSI hoje vai ser questionado e a oposição vai obstruir enquanto a CPMI não for instaurada.